Eu era aquele anônimo em Lodebá Meu pai seria o rei, mas morreu E eu fiquei sozinho, sem ter pra onde ir Foi que alguém de Lodebá me acolheu Meus pés traziam as marcas do que aconteceu Ficaram atrofiados, são sonhos meus Nasci pra ser herdeiro, mas isso não aconteceu Vivi como um mendigo, um plebeu Mas minha história não vai terminar assim Eu não sabia que o rei gosta de mim E mudou, de novo a esperança renasceu E mudou, como mudou O rei me deu de volta o que era meu Quem me vê nem acredita que sou eu Eu sofri, mas eu venci, aqui estou eu Quem me vê nem acredita que sou eu Eu sofri, mas eu venci, aqui estou eu Meus pés traziam as marcas do que aconteceu Ficaram atrofiados, como sonhos meus Nasci pra ser herdeiro, mas isso não aconteceu Eu vivi como um mendigo, um plebeu Mas minha história não vai terminar assim Eu não sabia que o rei gosta de mim E mudou, de novo a esperança renasceu E mudou, como mudou O rei me deu de volta o que era meu Quem me vê nem acredita que sou eu Eu sofri, mas eu venci, aqui estou eu Quem me vê nem acredita que sou eu Eu sofri, mas eu venci, aqui estou eu E mudou, mas eu venci, aqui estou eu